Se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra E nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus E ser achado nele Ser achado nele Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E eu quero conhecer E eu quero conhecer Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E eu quero conhecer E eu quero conhecer E eu quero conhecer Meu amado é o mais belo entre milhares e 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 milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e 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 mil